Música 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 Mas com a homina aqui. Boa, boa Segura aí, joga aí. Seguem no seu switched sobie blog. Alguém dá um sem mim? 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 Tô com trinta potes, velho. Tô com trinta potes. Alguém tem uma O pra mim? Mó, 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 Mó. Ó, tem 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 ó, puxa ó, puxa ó, tá de boa, tá de boa, puxa ó, puxa ó, puxa... Nossa, eu tirei ó, tirei ó, dropou tudo, vendo? Puxei sem querer, acredita, vendo? Que boa foi, é, 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 é... Eu vou cair! Como de p***? Ai, ai! Que maldade, você fez comigo? As três pessoas podem fazer a maioria das tasks e quando chegam a a task de Grey Island vão precisar uns dois mais para poder fazer essa missao. Pode ser gente que já tenha o acesso. Não, não, tá louco, tá louco. Eu, eu apertei a tecla do Tamon no mesmo momento que morri. Tá louco. Horrendo, marico, horrendo, morra! É, desculpa. Que fiticardios pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo IAC? O Akelyoti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Alguma recomendação de fogão até 3k? Cara, compra da marca Daco, mano. Porque Daco é bom, tá ligado? Então ele é? É. Entrei numa loja, estava em liquidação. Tema de estoque, fogão na promoção. Escolhi a marca Daco porque Daco é bom. Daco é bom. Daco é bom. Mas que porra é essa? Calma, minha gente. É só a marca do fogão. Peraí, daqui a pouco nós fazemos o imbuimit, pai. Vai descer. Nossa. Nossa, mano. Não já foi. O ED morreu, o ED morreu. Poxa, mano. Bicho. Mas consegue segurar você no H? Não, acho que não. Não, não. Ah, pula aí, velho. Nossa, que merda, velho. Não, tem outro. Primeiro bom. Que isso. Por que que sempre que começa a live morre um já, nem começou a rotação, nem começa a rotação, já morre um. Então vocês são um analfabeto de ti, Bebeto. E aí, velho. eu acho que tá relaxado ali no sul, rapaziada, não andar de baixo ali, se eu não falo pro time recuar pro sul, mano, ia morrer um Kynat 900 parcelado ali, pô. Eita! É do time, já era. Joga pro sul, joga pro sul, joga pro sul, joga pro sul, joga pro sul. Já era. Ok, só do Delviz Ru também? Não, não. Vem com o Black School, viado. Foi de F, era do time. Corre. Corre. Nossa, tomei um pouco. Ah, mano, eu tô com sorte, cara. Consegue passar correndo aí? Tá, mano, tá indo, pode ir. Tá. Eu tô esperando ela passar só. Cuidado aí, sem proteção a gelo nenhuma, o Lucas passou lá pra baixo. Não é? Ih? Tô com três, mas é... Ele morreu. Quem? O... o Ega morreu. Ai, eu tô com medo. Como é que eu sou? Ou eu tô com medo, vai acabar com medo. Eu tô com medo. Ah, olha lá. É o Dark Knight. Tá o menino. Ele tá assado. Ai, caralho Vamos estacar todo mundo, porra Vamos ver o que dá aqui Fica aqui, Dark Fica aqui também, porra Deslizando Toma essa diagonal aí Vai ficar ligeira Toma, seu arrombado Agora é o C, Dark Agora vai ser o C, venha Agora é o C Ó o comboé, rapaziada Ó o comboé deles, ó O comboé deles, rapaziada O comboé, rapaziada O comboé, rapaziada O comboé, rapaziada Fazer a braba agora, né? Tá pronto, Joe? Uma Duas Três Quatro Cadê? Cadê? Ah, essa daqui é a braba Volta, Tia, se for falhar Dinheiro Agora com o novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muitas Tiga coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack Roleta Gol Game E muito mais Conheça também Sport Bet Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda E desafie seus amigos Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios E comece sua jornada em busca do dobro Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixe o like sempre É muito importante Para ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo